Fala seus bosta, aqui quem tá falando malucas mais rápido. Gente, eu tô aqui gravando agora porque eu tô parando de gravar esse vídeo porque eu não tô tendo tempo pra gravar, mas talvez eu vou tentar gravar de até 5, 5, é 5 né, é uma coisa assim, mas beleza. Então gente, esse vídeo aqui tá sendo um ano, pra quem vai ver ele, beijam logo, e só mais uma coisa. Quem quiser jogar, prepare comigo, vai lá no Free Fire, depois esqueça meu nome, só desculpa. Fê, tô procurado, não vou ajudar nenhum, ninguém. Vocês não tem taxa? A minha skin é a máscara da caveira com... Qual a primeira roupa do Free Fire, que é aquele que é lindo, aquela cutinha lá e aquele shortzinho. Só pra vocês descobrir, vocês vão lá e escrevam Lucas Sorn, que vai ter minha roupinha lá, para a máscara da caveira. Só isso, pronto e fui, tchau.